Este é o regresso da série de ficção científica que marcou uma década. Os heróis são outros, mas o caminho das estrelas continua com outras fantásticas aventuras. A tripulação do Voyager está em permanente alerta para se defender das mais estranhas ameaças. Este é o espaço e o tempo para correr o novo caminho das estrelas. Estreia domingo, depois do Made in Portugal. Enciclopédio TV